Isso é muito alto, cara. Minha de carinho, louca de saudade, mas não tem surpresa, tá ficando tarde, durmo sob a mesa, a tristeza invade, só que de repente o meu corpo acende, abro a porta e é você, meu amor. Fica comigo, porque preciso do teu abrigo, fica, fica por favor, mas nada diz que me ama, que hoje tem festa na nossa cama, viva, viva o nosso amor. O dia amanheceu, diz na hora, e agora o sol te beija sem pudor. Eu arrisquei tudo por uma loucura, mas não tenha medo, porque eu te prometo, dar o meu mundo pra você, meu amor. Fica comigo, porque preciso do teu abrigo, fica por favor, mas nada diz que me ama, que hoje tem festa na nossa cama, viva, viva o nosso amor. Muito alto, chega a dia.